E a inteira canta para celebrar a nossa santa que cuidou de nós Tocam sinos e atapaquis de um povo que viu seus milagres Foxta a voz daqueles que não tem voz Bom dia, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Aqui é o jornalista Walter Brito, apresentador do programa Respeita Januário O nosso programa tem compromisso de forma inconteste na defesa da terceira idade O assunto de hoje refere-se ao professor de geografia mais famoso de Brasília Valbar Montenegro Matos 76 anos, ele venceu o Covid-19 O meu dia hoje foi de fato inusitado Logo ao levantar, ele estava conferindo o programa que foi ao ar hoje Referente ao Aldir Blanc, meu saudoso amigo E o outro saudoso amigo, ator Flávio Migliaccio Que se foram, né, anteontem Faleceram, primeiro, né, o Aldir Blanc De Covid-19 E o Flávio Migliaccio Supostamente foi suicídio Aos 85 anos Fiquei muito sentido com o passamento deles todos Mas assim que eu concluí A edição desse programa de hoje Eis que eu recebo um telefonema direto de Brasília Era esse amigo meu de quase meio século O maianinho Frequentador do IAT Professor de Geografia Muito querido da cidade E ele estava muito alegre E me falou sobre A luta dele Contra o Covid-19 E teria superado Isso Quando ele Venceu O Covid Dentro do seu próprio apartamento Aí Eu perguntei ao baiano Falei, baiano Mas por que que você preferiu Fazer um tratamento No seu próprio apartamento Ao invés de você Se tratar em um hospital Com todo equipado Com toda estrutura Ele falou Não É totalmente simples Eu imaginei Que inclusive Se eu tivesse no plano de saúde Eu teria morrido Porque Ficaria ali Três ou quatro dias A empresa Para avaliar O meu estado Que era precário E nesse período Eu poderia ter morrido Então imediatamente Eu percebi a gravidade E Equipei o meu apartamento Na Asa Sul Com uma UTI Sobre os cuidados Competentes Do doutor Eduardo Vilela E sua equipe Quais as orações De meus irmãos Meus familiares Todos Os meus amigos Que gostam de mim No Brasil E fora dele Graças a Deus Estou aqui Firme E forte Vejam bem A Covid-19 Ela não escolhe A cor da pele Se é negro Ou branco Não escolhe Se é pobre Ou rico Mas infelizmente O nosso Brasil Não tem Estrutura Hospitalar Para suportar A demanda Veja bem Nós Hoje já estamos Com quase 8 mil mortes De Covid-19 No Brasil E superamos A casa De 100 mil Infectados É Realmente Uma coisa Muito forte E Deus Que nos proteja Agora voltando Ao Valmar Montenegro Matos Meu amigo Baerinho De muitos anos Já disse Quase meio século Ele Que volta agora Com essa corda toda Aos 76 anos Superar Uma Covid-19 Não é fácil Baerinho Eu acho que você Poderia Ouvir a máxima Do Getúlio Vargas Ele disse Que em política O fundamental É Esperar o cavalo Passar Você esperou Foi até Pré-candidato A deputado Distrital Uma vez Mas com Essa Sua sabedoria O seu conhecimento Principalmente Dentro do Iate Club Você poderá Você tem Cacife Poderá ser O próximo Candidato A Comodoro Do Iate Club Ou até mesmo Esperar mais um pouco E em 2022 Ser candidato Ao Senado De preferência Pelo PDT De Leonel Brizola Bom dia Rio de Janeiro Bom dia Brasília Pequena e tão gigante Mãe desses filhos gigantes Que entra em Roma Soltando as pombas Pombas da paz Luiz Respeita Januário Luiz Respeita Januário Luiz Tu pode ser famoso Mas teu pai é machinhoso E com